No último dia 8 de novembro, iniciou nacionalmente a campanha de vacinação contra a paralisia infantil e o sarampo. O público-alvo são as crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. O objetivo é vacinar 95% das crianças. Holândia possui mais de 3 mil meninas e meninos dentro desta faixa etária. No município, cerca de 40% já foram vacinados contra a paralisia infantil. E 39% contra o sarampo. Então, a gente tem uma meta, né Arthur, que precisa ser alcançada, que é de 95%. A gente tem mais de 3 mil crianças aqui em Holândia para serem vacinadas. E dentro dessa meta, a gente já tem algumas crianças vacinadas, só que ainda não alcançamos a meta. Então, a meta é 95%. Então, para a paralisia infantil, até o momento, nós alcançamos praticamente 40%. Foi 39,09%. 40%. E para o sarampo, foi 38,20%. 39%. Então, assim, a nossa meta é 95%. A gente pediu para os pais, para as crianças irem no sábado, porque a gente sabe que vários pais têm uma certa disponibilidade para atrair por questão de trabalho, né? Mas alguns não, algum desses pais, algumas dessas crianças não compareceram. Então, a campanha, que começou no dia 8, ela vai até o dia 28 de novembro. Então, quem não conseguiu ir sábado, é importante ir hoje, ir amanhã, terça, quarta, quinta, sexta-feira, no horário das 8 da manhã, até 5 horas da tarde, mas não deixem para ir às 5 horas, né? Porque as unidades, elas já estão encerrando o atendimento, o expediente. Então, a gente pede para esse público ir um pouquinho antes das 5 horas, porque esses profissionais vão estar vacinando essas crianças. A gente solicitou que os postos de saúde façam busca dessas crianças. Então, a gente pede para que esses pais levem essas crianças, não é nem por questão de meta, mas é para proteger essa criança de não desenvolver a doença da paralisia infantil, essas crianças não desenvolverem a doença do sarampo. A gente sabe que o sarampo, existe casos no Brasil, não é uma doença erradicada aqui no Brasil. Então, a gente pede, por favor, para que esses pais procurem os postos, vacinem seus filhos, não conseguem no dia 8, vai essa semana, vai na outra semana, mas não deixem de vacinar. E o mais importante, muitos pais no dia 8 não levaram a caderneta. E é importante levar a caderneta. Essa campanha é campanha diferente, a gente não vai entregar um comprovante, a gente precisa avaliar a caderneta. Então, a gente pede para que esses pais levem a caderneta para que seja anotada essa vacina. Além das vacinas, crianças com as carteirinhas de vacinação desatualizadas estão sendo colocadas em dia. Inclusive, assim, no dia, é uma campanha para menores de 5 anos, mas às vezes chegava uma criança lá com 5 anos, 6 anos. Então, o profissional se atentava para olhar essa carteirinha, porque tem vacinas que são tomadas também após essa idade de 5 em 6 anos. Então, os profissionais aproveitavam e também, ó, mãe, hoje não é uma campanha dessa e eu estou percebendo aqui que a senhora está com a vacina do seu filho atrasada. Nós vamos estar vendo para estar fazendo essa vacina e já fazia a vacina. E quem não tomava naquele dia era agendado para procurar durante a semana. Então, assim, mesmo aquela criança com mais de 5 anos, ela era atendida. Agora, essas crianças que são da faixa etária da campanha, que é de 6 meses até 4 anos, 11 meses, 29 dias, e estavam com uma vacina atrasada, ela recebia a vacina, tá? E, assim, uma coisa importante, procurem o posto de saúde, lá os profissionais, eles vão estar olhando, orientando, né? Para que essa criança realmente seja protegida. A gente não quer crianças aqui em Rolândia doentes, né? Sendo que existe a prevenção da vacina. Para o gerente da campanha do município, o rendimento foi bom. Quando comparado com outros municípios, Rolândia atingiu um bom número nesses primeiros dias de movimentação. Olha, essa campanha, ela foi muito boa, né? A gente trabalhou, assim, a campanha, o dia dela era no dia 8, só que alguns postos de saúde já tinham começado até antes, uma semana antes. Então, quando foi dia 8, apesar de ter uma grande demanda, muitos não procuraram porque já tinham sido vacinados durante a semana. Então, a gente considera que foi uma campanha boa, né? Só que muitas crianças ainda não tomaram a vacina. A gente fez um comparativo com os outros municípios. Claro que isso a gente não deve fazer, mas, assim, Rolândia vacinou muito mais que outros municípios que são maiores do que a nossa região. Então, realmente, a gente considera que foi uma campanha boa, né? Só que a gente pede para que esses pais, que não compareceram ao posto ainda, procurem o posto para receber essa vacina, essas crianças. Essas crianças precisam ser protegidas. A campanha se estende até o dia 28 de novembro.